Acusado de comandar assassinatos na Serra é preso. O suspeito estava na lista dos 10 criminosos mais procurados do estado. Na mesma ação, um homem também foi preso acusado do mesmo crime. Laboratório de refino de droga é descoberto em Viana. Réplicas de LSD e êxtase são vendidas em festas aqui no estado. Duas pessoas foram detidas com esse tipo de droga em Vila Velha. Polícia investiga a morte de uma jovem. A atendente foi encontrada enforcada no apartamento. Suspeito de tráfico foge de hospital após passar por cirurgia. O homem se machucou ao tentar fugir da Polícia Federal numa operação de combate ao tráfico de drogas. Bandidos invadem hamburgueria na capital, levaram dinheiro do caixa e ainda prepararam um lanche antes de fugir. Enterrado o taxista de Vitória que estava desaparecido há três dias. O corpo foi encontrado numa praia de Aracruz. O laudo aponta afogamento, mas a polícia ainda investiga o caso. E a caminho do hospital, o bebê resolveu nascer. O parto foi feito numa ambulância na rodovia do contorno. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Está na cadeia um dos dez criminosos mais procurados do estado. O suspeito seria o chefe do tráfico de drogas em Felrosa e também é acusado de vários assassinatos. A polícia tentava encontrar o homicida há oito meses. Ele conseguiu fugir durante este tempo, mas hoje Wagner Antônio de Jesus, de 31 anos, foi parar atrás das grades. Um homem procurado por vários assassinatos na serra. Wagner é um dos mais procurados do estado, um dos três mais procurados da nossa delegacia. Tem duas condenações por tráfico, uma condenação por homicídio. Se evadiu do sistema penitenciário no dia 30 de dezembro de 2016. Comanda a localidade do ponto final de Felrosa. Ele é o chefe do tráfico naquela localidade. Ele é quem ordena os homicídios. Também em algumas ações ele vai junto e executa. Em fevereiro de 2017, durante a greve da PM, Wagner matou um rival dentro de um bar na serra. Mas além do alvo, o criminoso matou também um homem que estava comprando refrigerante e acertou outro que estava no local. Além das três condenações, ele já responde a dois homicídios, ações penais por dois homicídios aqui na serra. E é investigado também mais dois homicídios. Um como executor e o outro como mandante. Além deste homicida, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra pegou outro assassino. Essa prisão aconteceu ontem e desta vez, ao que tudo indica, o crime não teve a ver com o tráfico, mas sim com um caso de traição. No dia 3 de fevereiro, último domingo, João Marcos Santos Francisco e Lucas Silva Nogueira mataram um homem. A vítima é Deilson Rocha Meira, de 23 anos. Com a prisão do João Marcos, que ocorreu três dias após o crime, em depoimento ele confessa o crime e diz que, segundo a versão que ele dá à polícia, ele fala que a mulher dele teria relatado a ele que a vítima, na madrugada do crime, teria adentrado na residência da mulher dele e tocado, abusado dela. Porém, isso ainda não foi comprovado nas investigações. A vítima não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, trabalhava, era feirante, trabalhava com o pai e acabou se envolvendo com a mulher errada. João Marcos foi preso, mas Lucas continua solto. A polícia está atrás do criminoso. O objetivo primordial das nossas investigações é retirar não só os executores, como também as lideranças de tráfico, que são esses indivíduos que mandam matar, ordenam e autorizam as mortes, bem como expulsam moradores do bairro que não são coniventes com o tráfico. A invasão a comércios em Jardim Camburi Vitória. Dessa vez, o alvo foi uma hamburgueria. E veja só, além de levar dinheiro do caixa, os bandidos prepararam um lanche antes de fugir. Essa foi a imagem que o dono da hamburgueria encontrou ao chegar no local. Aos poucos, dentro do estabelecimento, Vinícius foi identificando o que foi levado. Foi levado a gaveta do caixa, junto com o dinheiro da noite anterior. Foram levados os telefones, o telefone celular da empresa, o telefone celular de um funcionário, e os tablets que a gente usa para fazer pedido e um lanchinho também na cozinha. Lanchinho como assim? Explica melhor. Eles tiveram um tempinho para poder, já que estão entrando no restaurante, por que não comer? Pararam, fizeram um lanchinho. Por volta das 5h30 da manhã, a vizinha do restaurante ligou para o proprietário informando que a janela estava quebrada. Infelizmente, a câmera divide o monitoramento do comércio, que poderia ter flagrado a ação, queimou e não estava funcionando. Por isso, não é possível saber se a ação criminosa foi cometida por um ou mais bandidos. A hamburgueria fica na Avenida Carlos Martins, em Jardim Camburi, Vitória. O alarme também não funcionou porque os sensores foram desativados. Há dois anos, neste ponto, foi a primeira vez que o comércio foi invadido. A gente fica refém da situação porque, primeiro, a gente não espera que isso aconteça com a gente. Quando acontece, a sensação de impotência é muito grande. Agora, trabalhar para recuperar aquilo que foi perdido e cobrar das autoridades responsáveis um patrulhamento melhor do bairro. Precisa de um destacamento policial maior do que a gente tem aqui. Os profissionais que fazem na área fazem o que eles podem, eu tenho certeza disso. Mas ainda falta gente, falta material, falta recurso. A gente espera que isso mude de alguma forma. Bom, a Polícia Militar disse que, além do patrulhamento preventivo, o bairro tem abordagens e operações. Motorista morre e quatro pessoas ficam feridas após grave acidente na BR-262, na região serrana do estado. A batida envolveu dois veículos. O motorista do Celta morreu antes de ser resgatado. Um homem que estava no carona foi socorrido com dores no peito. No outro carro, estavam um casal e uma criança de quatro anos. Os três foram socorridos com escoriações. O acidente aconteceu em Brejetuba. A dinâmica da batida e o nome das vítimas não foram divulgados. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção redobrada aos motoristas que forem passar pelo trecho. Enterrado hoje, taxista de Vitória encontrado morto em uma praia de Aracruz. A tarde foi de homenagens no cemitério de Maruípe, em Vitória. Familiares e amigos vieram se despedir do taxista Fabrício Gonçalves, que estava desaparecido desde o início da semana. Fabrício tinha 41 anos. Trabalhava num ponto de táxi na Reta da Penha, na capital. Na última segunda-feira, ele foi atender a um pedido de uma corrida e não foi visto mais. O último contato com a família havia sido por meio de uma mensagem de áudio. Estou cansado, muita pressão na minha cabeça, muita cobrança, nada dando certo. Não dá um jeito nisso hoje. Na ocasião, todos acharam estranho porque a gravação que Fabrício fez parecia não fazer sentido algum. Sem notícias e desesperada, a família registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Porém, na tarde desta quarta-feira, o corpo de Fabrício foi encontrado em Praia Formosa, município de Aracruz. Uma colega de trabalho minha chegou até a minha casa para me dar um abraço, um conforto. E daí ela me trouxe a notícia que havia aparecido, recebeu uma notícia que havia aparecido um corpo na praia de Aracruz. E que poderia ser o Fabrício. E graças a Deus, eu consegui encontrar ele da forma que Deus me concede. Taxistas, familiares e muitos amigos fizeram homenagens durante o enterro. Eles se lembram do caráter amigável dele e de como era responsável no trabalho. Atencioso, atende bem, atendia bem. E era um cara alegre. Alegre, alegre. Inclusive, estava comentando no ponto hoje, que o ponto hoje está chato. Está na expectativa de aparecer alguma coisa, né? Mas, infelizmente, essa notícia. A causa da morte foi apontada como asfixia ou afogamento. Agora, as circunstâncias que envolveram a morte de Fabrício ainda são um grande mistério. Os familiares ainda aguardam o resultado das investigações. Está sobre investigação da polícia. Então, eu não quero atrapalhar o trabalho deles. Eu prefiro deixar. Deixar. Os sentimentos da família, como estão agora também? Coração bem ferido, bem partido. Que ninguém esperava pela pessoa que ele é. Polícia descobre imóvel que funcionava como laboratório de refino de cocaína em Viana. 500 pinos de cocaína prontos para venda. Pelo menos 2 kg de pasta base e ácido bórico. Além de duas balanças de precisão. Tudo foi apreendido na tarde desta quinta-feira no bairro Vale do Sol, em Viana. Houve uma denúncia anônima de que tinham dois indivíduos em uma residência e nessa residência poderia ter drogas, um laboratório de drogas. Então, os policiais foram lá para o local, presenciaram dois indivíduos fugindo de uma residência do lado. Não conseguiram o êxito de deter esses dois indivíduos. Contudo, quando eles retornaram à residência, foi localizado todo esse material que vocês viram aí. Panelas e um liquidificador que eram usados no preparo da droga também foram apreendidos. Na casa de dois cômodos, a polícia encontrou móveis revirados. Ali funcionava uma espécie de laboratório, onde a cocaína era refinada e embalada para comercialização. A suspeita dos policiais militares que atenderam a ocorrência é que o laboratório de refinamento e as substâncias encontradas lá pertençam a um dos gerentes do tráfico de drogas da região do Vale do Sol, em Viana. A informação que essa droga seria de um indivíduo conhecido como Tico, de Vale do Sol, que a gente já tinha conhecimento, que é um dos gerentes do tráfico de drogas naquela região. E a gente vai passar todas as informações para a Polícia Civil, que vai dar continuidade nas investigações, né? E aí vão chegar a um desfecho bom para a comunidade de violência aí. Duas pessoas são presas com réplicas de drogas sintéticas em Vila Velha. Foi a maior apreensão desse tipo de entorpecente já feita no Estado. A apreensão realizada pelo DENARC, composta por 1.115 micropontos e 383 comprimidos de droga sintética. Parece pouco, mas essa é uma das maiores apreensões feitas no Estado. Diego Renato Gravel Vieira, de 21 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, foi preso com 250 micropontos de alucinógeno na Praça de Santa Mônica, em Vila Velha. Já Erick Souza Cunha, de 25 anos, que trabalha como garçom em um restaurante da Ponta da Fruta, é o dono do apartamento localizado em Coqueral de Itaparica, onde a maior parte da droga foi encontrada. Ele ficou bastante tranquilo na hora que foi feita a abordagem dele na residência, tanto é que ele enfranqueou a entrada aos policiais. Os policiais se deslocaram até a Praça de Santa Mônica, em Vila Velha, e abordaram o indivíduo Diego Renato, e com ele foi encontrado 250 micropontos de uma substância. De acordo com a polícia, essa droga seria comercializada em festas, raves e boates da Grande Vitória, como o Ecstasy e LSD. O problema é que, em laboratório, os peritos descobriram que não são essas as substâncias contidas na apreensão. Os princípios ativos são novos, mas que causam também uma situação devastadora no organismo humano. Essa é uma estratégia dos criminosos para driblar a legislação penal que preocupa com relação aos efeitos desconhecidos no usuário. Análises preliminares indicaram que o selo não contém LSD, mas contém uma outra substância proibida que configura o tráfico. São substâncias descobertas muito recentemente, com poucos estudos e, consequentemente, com um risco muito maior à saúde. O pequeno Antony não quis esperar. A mãe seguia para o hospital quando começou a dar à luz. No vídeo, a mamãe romana aparece já segurando o pequeno Antony nos braços. Ele antecipou a chegada e pegou todo mundo de surpresa. Tudo foi registrado minutos após o parto. O Nicolas também conheceu o irmãozinho ali mesmo, dentro da ambulância. Depois dos momentos intensos vividos pela família, o pai, Peterson, não esconde alegria. Muita emoção, a gente está muito feliz. A expectativa era de vir com saúde, de nascer no hospital, mas a provideus que foi daquela forma e veio com tranquilidade naquele momento. Os profissionais tiveram competência e garantiram a segurança dela, do bebê. Foi muito legal. A família seguia de carro para a maternidade quando as contrações da romana foram ficando mais fortes. Não dava mais tempo de esperar. E foi bem aqui, na rodovia do contorno, que eles avistaram esta ambulância. O pequeno Antony nasceu ali mesmo. A gente estava no meio do contorno, no meio do trajeto. Então, vamos parar para a gente fazer o parto. Só que nesse mesmo momento o colega viu a ambulância. E foi quando a gente entrou lá, bateu na porta do alojamento deles, saiu todo mundo. E assim, foi imediatamente o socorro prestado. Foi muito legal a atividade deles, o processo, todo o procedimento, acalmando a família. Então, foi pronto atendimento mesmo, na rua. O Antony e a mãe receberam assistência da equipe de socorro e depois foram encaminhados para uma maternidade em Cariacica. Antony nasceu com 46 centímetros e 2,6 quilos. É forte, saudável e para lá desperto. Já está de olho em tudo. A hora que ele determinou ali que tinha que vir, ele queria vir. E veio no tempo dele, não no nosso. E é o que é legal. E veio com saúde e é o que importa para a gente. Parabéns para a mamãe romana, guerreira. E muita saúde para o Antony. Diarista que teve o corpo incendiado pelo ex-marido vai ter que esperar mais um dia para deixar o hospital. Marciane Pereira dos Santos deixaria hoje o hospital. Mas o médico responsável pela diarista precisou fazer uma viagem de emergência. Ela ficou quase cinco meses internada no hospital Jaime Santos Neves, na Serra, após ter o corpo incendiado pelo ex-marido. André Luiz dos Santos está preso e responde por tentativa de homicídio. Marciane vai passar por uma cirurgia de reconstrução da face. A informação foi passada pela Secretaria Estadual de Saúde. Investigada a morte de uma atendente em Vila Velha, a jovem foi encontrada enforcada no apartamento onde morava com o namorado. O corpo de Larissa Lara Rodrigues, de 19 anos de idade, foi encontrado pelo próprio pai. A jovem estava no banheiro, enforcada com um fio de secador de cabelo. De acordo com a perícia, o fio foi cortado e amarrado ao box do banheiro. Larissa morava com o namorado no apartamento. Os dois haviam brigado na noite anterior. A mãe de Larissa contou que na segunda-feira à noite, o namorado da filha ligou para ela, contando que os dois tinham brigado mais uma vez. Que ele tinha saído de casa, trancado Larissa dentro do apartamento e deixado o telefone celular dela no corredor do prédio. Na manhã seguinte, na terça-feira, o pai da jovem foi até o local. Conseguiu abrir a porta e, quando foi ao banheiro, encontrou a filha morta. A família de Larissa não acredita em suicídio e disse que o relacionamento dela com o namorado era bastante conturbado. Nós entramos em contato com o rapaz, tentamos uma entrevista, mas ele não quis gravar. Porém, disse que é inocente. Ele alegou ainda que está recebendo ameaças e sendo apontado como culpado da morte da jovem. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Vamos à previsão do tempo? Olha, tem alerta de tempestade para as regiões sul e serrana, com possibilidade de raios e chuva de granizo. Também chove à noite na Grande Vitória. Vento de moderado a forte no litoral. Nas outras áreas, variação de nuvens. Na capital, mínima de 22 e máxima de 32 graus. E a seguir, homem foge de hospital após ser preso numa operação da Polícia Federal. A gente a volta. Procurado suspeito que fugiu de hospital após ser preso numa operação da Polícia Federal. Luan Trancoso fugiu do local menos de 24 horas depois de passar por uma cirurgia. O suspeito precisou ser internado depois de se machucar ao tentar fugir da polícia. Ele subiu num telhado e pulou de um muro, mas acabou sendo detido e levado para o Hospital Central em Vitória, de onde fugiu. A Polícia Federal e a SEJUS investigam eventual facilitação de fuga. O suspeito está sendo procurado. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia. Uma boa noite e até amanhã. Jornal, pela companhia.